Eu estou aqui maravilhada com isso, porque eu não sabia que essa energia era tão aconchegante assim, abraçador E as pessoas também, você passa assim, elas estão naquela vibe rindo, comemorando, e é sofrimento E as pessoas também, você passa assim, elas estão naquela vibe rindo, comemorando, e é sofrimento E as pessoas também, você passa assim, elas estão naquela vibe rindo, comemorando, e é sofrimento